O próximo, o que trouxe? Bem, eu tenho um burro falante! Certo. Bom, isso vale dez moedas, se você conseguir provar. Vamos lá, amiguinho. Bom. Ele só está nervoso. Ele é mesmo um tagarela. Fala, seu cabeçador, fala! Já ouviu o suficiente. Guarda-se. Não, não, ele fala. Fala sim. Eu sei falar. Adoro falar. Sua porcaria é o mais falante que vocês já viram. Tirem ela da minha frente. Não, não, eu juro. Me larguem, ele fala, fala! Ei, eu estou voando. Ele sabe voar. Ele sabe voar. E falar. É isso aí. Agora sou um burro falante voador. Para ter visto um homem voar. O mesmo elefante voar. Mas aposto que nunca viram um burro voar. Ai! Peguem ele! Vamos. Por aqui! Ali! Ele sai! Vem! Rápido! Vem! Rápido! Vem! Rápido! Aprender os dois e transportá-los até a área de detenção apropriada. É mesmo? Você e quem mais?